O Rotary Club Internacional está atuando no Brasil inteiro neste mês de outubro, com o intuito de não deixar nenhuma criança de 0 a 5 anos ficar sem a dose da vacina contra a poliomielite. A campanha permanente And Polio Now pretende extinguir a doença no mundo. No mundo rotário, uma vez que o Rotary, desde 1985, tem um compromisso de erradicar a poliomielite no mundo, então, no dia 24 de outubro, todos os anos, se comemora o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. A poliomielite é uma doença causada por um vírus que afeta o sistema neurológico, podendo levar à paralisia total ou parcial. Apesar de ser chamada de paralisia infantil, pode afetar tanto crianças e adultos. No Brasil, não temos notícia do aparecimento de algum caso de poliomielite há muitos anos. Mas isto não quer dizer que estamos livres da doença. Quando o Rotary, a Organização Mundial de Saúde e todos os governos dos países fizeram um acordo, o Rotary propôs em custear, bancar, como queiram, totalidade da vacina de poliomielite no mundo. Então, para erradicar a poliomielite, naquela ocasião, o mundo tinha 124 países endêmicos e 400 mil casos por ano no mundo de incidência de poliomielite. Com o trabalho incansável do Rotary, da Organização Mundial de Saúde, os governos botando profissionais de saúde para vacinar as crianças, em 2005, que era a data limite para a erradicação da poliomielite, não tinha erradicado, mas em compensação, nós tínhamos apenas 4 países endêmicos e mil casos anos de poliomielite. Mas hoje nós temos só dois países, que é a Paquistão e a Afganistão, que ainda estão com epidemia, mas hoje não é mais epidemia. Tem muitos casos, mas não chega a ser epidemia. E tão importante é essa questão que o Paquistão para a guerra deles 3 dias no ano para que seja feito o trabalho da Cruz Vermelha e a Organização Mundial de Saúde no combate à poliomielite, vacinando as crianças lá. E para conscientizar a comunidade para o projeto, o dia 24 de outubro foi estabelecido como o Dia Mundial de Combate à Polio. E embora o Brasil esteja livre da doença, é fundamental dar continuidade às campanhas de vacinação em massa para evitar a reintrodução do vírus no país. A maior ajuda que se possa dar para a vacinação é as mães se conscientizar que, embora esteja no Brasil erradicada a poliomielite, nós temos que ter o controle. Então, levar as crianças de zero a cinco anos, e acima de cinco anos, para ver se a carteira de vacinação está em dia. Este ano é um ano atípico, um ano de pandemia, é um ano político em determinados locais. Então, o Rotary não está fazendo nenhuma manifestação pública, mas está fazendo através de doações para a Fundação Rotária, que é a fundação que financia essa poliomielite. Então, no nosso caso, aqui em Guaxupé, o Rotary Clube de Guaxupé Café Zais, que é o clube que eu participo no momento, nós fizemos uma doação de 150 dólares para a poliomielite nessa comemoração do dia 24.